Glória a Jesus Meus irmãos Você sabe que foi feito um teste de desligamento de cabo de internet essa semana, né? E nós estamos vendo aí Que essa sabotagem, na minha visão, que houve aí, né? Foi um teste, irmãos Aí é muito importante, tem coisas que faz tempo que a gente não fala É que se a Rússia e a China desligar-se da internet mundial que está ligada aos Estados Unidos Tem muita gente que não sabe, mas a Rússia já tem a internet própria E a China já tem a sua internet própria Quer dizer, o mundo vai ficar desconectado e eles vão permanecer conectados Vocês estão compreendendo? O mundo vai ficar desconectado, mas eles permanecerão conectados E aí vem a questão que eu não acredito que agora a América fique desconectada Por causa da Starlink, como alguns outros países Só se o Vladimir Putin terá uma bomba de pulso eletromagnético que vai dar pane nos satélites do Elon Musk Mas eu não acredito que haverá um apagão de âmbito global Mas eu vou dizer algo para vocês O que eles fizeram lá no Mar Báltico foi um teste, tá? Foi um teste Não pense que isso não está fora da agenda Isso está dentro da agenda Sabotagem no Mar Báltico O navio chinês é suspeito de danificar cabo de internet dos países da OTAN A polícia sueca que investiga a suposta sabotagem de dois cabos submarinos de fibra óptica No Mar Báltico disse que o navio chinês na costa da Dinamarca era de interesse Já que as autoridades dinamarquesas disseram que a sua marina estava monitorando um navio de carga registrado na China O navio identificado pela Dinamarca como Ipeng-3 Passou pelos dois cabos no domingo E na segunda-feira mais ou menos na hora em que se acredita que eles foram cortados Em um suposto ataque milicioso O navio tem sido seguido por um navio da maria dinamarquesa Desde que foi localizado em águas entre a Suécia e a Dinamarca O comando de defesa dinamarquês E se a defesa dinamarquesa pode confirmar que estamos presentes na área perto do navio A defesa de maria dinamarquesa não tem mais comentários no momento As autoridades suecas confirmaram que estão interessadas no navio Mas não deram mais detalhes Equipes suecas e especializadas em busca submarina Estavam no local no cabo finlandês alemão Na quarta-feira Um dos dois cabos de fibra óptica submarinos que foi danificado Reunindo evidências para investigar suecos Um cabo entre a Suécia e a Lituânia também foi danificado A polícia sueca Disse que um navio chinês na costa de Dinamarca Estava entre aquelas que estavam observando E o departamento operacional da Suécia Disse que faz parte da esfera de interesse Mas pode haver mais Irmãos E quando você estuda sobre isso A gente sempre vai lembrar A gente sempre vai lembrar, né irmão Miros E quando o navio russo esteve perto do cabo de internet no Brasil No Brasil Presta atenção E também A gente precisa compreender Que somos escravos da internet de cabo ligado ao Vale do Silício Na Califórnia Toda internet, ela vem pelo mar Todo mundo Tem muita gente que acha que a internet que a gente usa Vem por satélite Internet via satélite vem da Starlink A internet mundial, ela é conectada por cabo E ela está ligada na Califórnia Se houver uma pane Haverá um desligamento De internet mundial E existem locais estratégicos Eu acredito que eles fizeram um teste aí Para ver como se comportaria a internet Se cortar ou danificar os cabos É muito forte o negócio desse, né? É muito forte Então, veja Existe uma preparação A China fechou um acordo aí com o Brasil Para competir com a Starlink E eu vou Eu sempre, faz muito tempo que eu não falo isso, né irmãos Mas Irmãos, hoje Hoje Uma pane Um apagão de internet É pior do que uma guerra É pior do que uma bomba atômica Em algum lugar do mundo Seja sincero Depois da internet 5G Que as pessoas não prestam atenção A dependência de internet Ela multiplicou depois da internet 5G Vocês estão entendendo? Ah, pastor Irmãos É uma pane Que vai dar um surto global Imagine você pegar teu celular Não conseguir entrar no Instagram No YouTube No Facebook No WhatsApp E nas tuas contas bancárias Você já parou pra imaginar? As crianças sem tela Os adolescentes sem tela Muita gente vai dizer assim É uma bênção, pastor Irmãos Você não tem noção A crise de ansiedade A crise de abstinência Tem pessoas que são capazes De se suicidar E de cometer atrocidade Por ficar sem tela É muito sério O negócio desse É muito sério É muito sério, moço Muito sério Então, assim Eu vou dizer a minha visão Porque muita gente acha Que isso vai ser global A minha visão Pelo que já está sendo passado É algumas regiões da Europa E Estados Unidos Que vai sofrer O apagão Não sei se vai ser por horas Ou por dias Mas eu não acredito Em um apagão mundial E eu não acredito Que não haverá mais internet Não tem como o anticristo Governar E é o que eu vou falar hoje Que é muito sério Sobre a inteligência artificial Sem o uso da sua onipresença E a sua onipresença satânica A onipresença satânica É a inteligência artificial E a onipresença satânica É a internet quântica É a internet quântica Que mede espaço e tempo Que já consegue prever coisas Que já consegue prever coisas Então, assim Não há um mundo globalizado E debaixo do totalitarismo Sem fornecimento de internet Não existe Não existe Então não há Não pense que Ah, vai ser por toda tribula Não tem como o anticristo Governar Sem internet mesmo Não existe Não existe Agora Que Pode haver um apagão Por dias Ou meses Isso pode Para quando ela voltar Ela já voltar Embaixo de um domínio Para quando ela voltar Ela voltar Debaixo De um totalitarismo Né? Você vê aqui Lomusk conseguiu Fechar com o Canadá Agora E assim como Os Estados Unidos O Canadá começou Vai permitir O uso Do chip implantado No cérebro Do chip implantado No cérebro Então veja Tudo depende Para Internet Agora Agora Que existe Mensagens Preditivas De um pseudo Apagão Existe Nós não podemos Fechar nossos olhos Para essa Realidade Para essa Realidade E Até o fim Da live Eu quero Falar um assunto Muito sério Com você Com você